Faço isso com muita responsabilidade, faço isso com muita tranquilidade. Algumas pessoas me questionaram qual o motivo da mudança de partido, enfim, nós tivemos algumas incompatibilidades de respeito ao próprio PSD. E de uma forma muito tranquila, mesmo o Demorato, que é a Record, veio uma recomendadora da igreja das partes, o próprio deputado José Perício fez, fez essa mudança de partido com muita... muito afim. Acho que a gente precisa trabalhar para uma cidade melhor. Não existem partidos, existem pessoas, e as pessoas que formam os partidos, fazem a diferença da cidade do Menal, e é isso que a gente quer com a cidade. A gente quer uma cidade independente, a gente quer uma cidade que tenha os seus encaminhamentos positivos, independente, de novo, repito, do partido A, B, C ou D, se está com o governo, se não está com o governo, se possui cargos no governo, se não possui cargos no governo. Acho que a gente tem que trabalhar para uma cidade melhor, e esse que é o meu objetivo. O meu objetivo é tentar transformar a cidade para uma cidade melhor. Se não, seria o vereador. Alguns me questionam, o vereador Bruno, se é bom ser o vereador, qual é a experiência, e de um certo modo tem sido muito transparente. A gente, infelizmente, é muito amarrado aqui no caso disso aqui. Com certeza, a parte do vereador... O nome dele, então, é uma autorização do vereador, e a parte do vereador Almirte, né? Vereador Caminha, quero, nesse momento, que não vai faltar oportunidade também para estar falando com a Vossa Excelência, Eu me sinto muito honrado de poder tê-lo, e o Pepe do Brunenal, que é uma pessoa, o brilho, a transparência, a pregação, que Vossa Excelência tem pela comunidade de Brunenal, que Vossa Excelência tem pela essa casa, e pelo trabalho que vem desenvolvendo. É louvável, e é pessoas como você que vão integrar o nosso quadro, e cada vez mais vão fazer com que a nossa sociedade comece a acreditar mais na política que tão desacreditada está hoje. Não é condição de cargo, não é condição de pessoal, é condição profissional. É condição de ter a coragem de olhar no olho do contribuinte, de olhar no olho da nossa população e dizer, eu estou aqui para representar, independente do que acontecer, independente do que vai ser, nós vamos fazer, juntos, em Manaxo, o melhor para a nossa cidade, independente das condições, sem ameaça, sem nada que tenha a pôr em risco o bem-estar da nossa sociedade. Parabéns por estar aqui, e nós juntos, com certeza, vamos construir alguma coisa de bom para o Brunenal, e vamos deixar uma marca nessa história. Pode ter certeza disso. Parabéns. Obrigado.